Nesta videoaula, vamos abordar homotetia no GeoGebra. Então, entre os assuntos que vamos abordar, vamos abordar homotetia como polígonos quaisquer e homotetia como imagens. Neste exemplo, vamos obter um polígono semelhante a outro por meio do processo de homotetia. Então, para isso, primeiramente, vamos definir um ponto. Então, clicamos aqui em ponto, definimos um ponto A. Clicamos aqui, obtemos um ponto A. Este ponto pode ser movido para qualquer região do plano cartesiano. Então, vamos posicioná-lo aqui na origem. Eu poderia perguntar, mas por que este ponto não foi criado diretamente na intersecção dos eixos? Porque, se eu fizesse isso, ele ficaria preso à intersecção. Dessa forma, eu posso reposicioná-lo em qualquer parte do plano cartesiano. Agora, vamos construir um controle deslizante. Então, clico em controle deslizante. Clico em um ponto da janela de visualização. Então, clicamos aqui. Esse controle será chamado de R. O seu valor mínimo será menos 3. O seu valor máximo será 3. O seu incremento continuará 0,1. Clico em aplicar. Agora, vamos construir um polígono BCD. Então, clico na ferramenta polígono. E, neste quadrante, eu vou construir um polígono BCD. Então, aqui o ponto B, o ponto C, o ponto D. Fecha o polígono. Ok. Então, nós temos agora um objeto, que é um polígono. Um ponto, que vai ser o centro de uma tetia. E um valor, por meio de um controle deslizante, que será a razão de uma tetia. Agora, nós vamos clicar na ferramenta uma tetia. E, na descrição da ferramenta uma tetia, nós temos selecionar o objeto, depois o centro, e, então, a razão de uma tetia. Então, o objeto é o polígono. O centro é o ponto A. E, aí, o software já apresenta direto essa caixa, pedindo um número. Eu posso colocar um valor numérico aqui. Eu posso colocar um parâmetro que representa um valor numérico, no caso R. Dou ok. Ele já obteve o outro polígono. Nota que aqui tem B', C' e D'. Ok. Mas, por que está exatamente sobre o anterior? Porque a razão é 1. Se eu aumentar aqui para 2, então, eu obtenho um polígono cuja razão de semelhança com o anterior é igual a 2. O que vamos fazer agora? Vamos traçar algumas retas. Então, por B'B, D'B, C'C. Você pode notar que todas as retas passam pelo centro de uma tetia. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar essas retas. Clica em uma delas, segura o ctrl, clica em outra, segura o ctrl, clica em outra. Botão direito, clica em propriedades. Ok. Vou modificar a cor para mais claro. O estilo, a espessura da linha, vou deixar em 1. E o estilo neste pontilhado aqui. Clicamos em fechar. Nós obtemos as retas que passam pelo centro de uma tetia. Um pouco mais claras. Agora, eu posso modificar a minha razão. Notem que eu modifiquei para uma razão negativa. E obtenho uma figura invertida em relação à primeira. Então, este é um exemplo de obter polígonos semelhantes pelo processo de uma tetia. Neste exemplo, vamos trabalhar com uma tetia envolvendo imagens. Então, para isso, vamos criar um ponto, clicando aqui em novo ponto, que será o nosso centro de uma tetia. Então, novamente, criei um ponto A e vou colocá-lo no centro do plano cartesiano, na origem do plano cartesiano. Vou criar um controle deslizante, que será a razão da uma tetia. Então, clico em controle deslizante. Clico em um ponto da janela de visualização. Chama-lhe de R, que vai de menos 5 a 5 e o incremento 1. Aplicar. Então, já tenho o centro de uma tetia e a razão de uma tetia. Agora, vou colocar a imagem. Então, para isso, clico em inserir imagem. Clico em uma região do plano cartesiano. Aqui, por exemplo. E vou selecionar a minha imagem. Então, clico aqui na imagem cubo. Aplicar. Note que aparece a imagem de um cubo aqui no meu plano cartesiano. Agora, eu clico em uma tetia, dados, centro e razão. Ele diz, selecione o objeto, depois o centro e então a razão de uma tetia. Então, o objeto é a nossa figura. O centro é o ponto A. E a razão R, que é o nosso controle deslizante. Agora, modificando os valores, eu obtenho uma nova figura, que é uma ampliação da figura original. Se eu levar para valores negativos, eu vou obter uma outra figura, que é congruente à primeira, só que está invertida. Então, este é um exemplo de uma tetia com imagens, imagens inseridas no geogelo.